Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, o nosso tradicional encontro de fé, de vida e eu creio tanto na plena manifestação da graça de Deus, eu creio tanto que o nosso Deus em glória e majestade pode nos encher com a sua vida, nos encher com o seu poder e renovar a nossa alma. Seja muito bem-vindo e eu espero de verdade que Deus pegue você onde quer que você esteja. Já deixe aqui nos comentários para mim o teu pedido de oração, a tua luta, a tua batalha. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai te encontrar e a presença do Altíssimo vai ecoar de dentro para fora a unção de Deus na tua alma, no teu espírito para viver o sobrenatural do Pai. É muito bom ter você aqui e de verdade eu desejo que as mais lindas bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Quero deixar um beijo para as crianças que nos assistem e pedir que você deixe o seu like. Se inscreva no canal, são movimentos muito simples, mas que ajudam muito a gente a alcançar mais e mais pessoas. Enquanto você faz sua lição de casa, eu quero sempre alertar. Quando você for escrever o teu pedido de oração, sempre faça isso pelos olhos da fé. Não fica se lamentando. Algumas vezes eu vou ler aqui os pedidos. Tem tanto lamento, tanta reclamação. Você vai clamar a Deus. Você vai entregar e o clamor precisa de confiança. A confiança é sim a ferramenta principal de uma vida que avança, prospera e alcança o sobrenatural. Eu quero ler um texto com você aqui, nesse clamor. Um salmo muito conhecido, o salmo 37, verso 5. Fala assim ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Primeira coisa que o salmista nos ensina, planejamento de vida pessoal. Caminho é o que eu quero fazer. Caminho é o que eu idealizei como projeto, como plano para minha família, para o meu trabalho, para a minha carreira, para o meu ministério. E esse projeto, esse planejamento tem que ser feito. Tem que ser. Eu tenho que entregar para Deus um caminho. Eu tenho que entregar para Deus um sonho. Não é só ficar sentado achando que Deus vai fazer tudo. Não. Nós temos que sonhar. Temos que projetar, escrever, desenhar, acreditar, saber que Deus tem um plano, saber que Deus tem um projeto, saber que Deus manifesta a sua graça e a sua glória. Saber que quando o nosso Deus age, ninguém pode impedir. Então nós confiamos nele. Confiamos na presença dele. Confiamos que ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Por que confiar nele? Porque a confiança vai te fazer superar momentos de incerteza, ansiedade, instabilidade. Momentos que você normalmente iria tremer na base. Porque por mais que você projete o teu futuro, existem pontos que ficam soltos, que a gente não consegue mapear. Estão além da nossa capacidade. Além da nossa inteligência. Nós lidamos com um inimigo que é extremamente hábil em roubar, matar e destruir. E a confiança no Senhor. Dizer. A confiança não é apenas aquilo que eu creio, mas é aquilo que eu digo. Eu repito todos os dias. Eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu me deleito no Senhor. É o Senhor que é a minha porção. Então, eu entrego o meu planejamento. Eu entrego o meu caminho. Eu entrego a minha vida. Eu confio no Senhor. Coloco a minha confiança como um escudo contra toda a ansiedade. E aí, a Bíblia diz que Ele vai fazer o mais. É um desenvolvimento de conhecimento. De comunhão. De um relacionamento de confiança. Onde eu não preciso de provas o tempo todo. Eu confio na bondade de Deus. Eu confio no amor de Deus. Eu sei que o meu Deus, em glória e majestade, Ele não me decepcionará. Ele não me abandonará. Ele é santo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Pai Todo-Poderoso. E nele, nele, nós depositamos a nossa confiança. Talvez é isso que você tem que fazer para melhorar. Talvez seja por isso que você anda tão nervoso e tão estressado. Fez planos. Fez projetos. Mas guardou para si mesmo. Fez as suas condições, os seus recursos, o seu network, as suas alianças. Darem o ritmo do avanço. Quando, na verdade, nós nos planejamos. Nós nos entregamos ao Senhor e, diariamente, nós lembramos a nós mesmos que Ele vai cuidar de nós. Que Ele vai cuidar. Nós vamos orar por isso. Orar. E eu sei que Deus tem me incomodado aqui sobre pessoas que nem planos fizeram. O caminho é você faz seu plano, você entrega para Deus e você tem uma relação de confiança diária com Deus. Tudo começa com o seu plano. Você tem que falar. Você tem que escrever. Você tem que fazer orações específicas. Você tem que dizer para Deus o que você está construindo nele. Tem que dizer o detalhe. Se você quer comprar algo, o que é? Como é o relacionamento que você está construindo? Como é a vida? Tem que dizer. Nós precisamos verbalizar. Eu quero ler aqui alguns pedidos de oração que nos foram enviados. A Marina Alva Souza pede oração pela vida espiritual e sentimental. A Jaqueline Maria, oração por porta de emprego aberta. A Fabiana Marques, oração por restauração do casamento. Valmir Cândido, oração pela vida financeira. E Mário Calado, oração pela família e porta de emprego. Nós vamos orar agora. E eu creio. Eu creio que o nosso Deus tem poder. O nosso Deus tem autoridade. O nosso Deus move o sobrenatural. E Ele pode todas as coisas. Liga teu pensamento no trono da graça agora. Senhor Jesus, a tua presença é o que nós mais queremos. A tua presença é o que nos mantém em pé. A tua presença é o que nós confiamos. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que na beleza da tua autoridade, O Senhor pode sobrenaturalmente manifestar a tua glória. Quebrando toda a cadeia. Quebrando todo o grilhão. Quebrando toda a marra, todo o ferrolho, todo o embaraço. Toda a seta satânica. Pois nós nos revoltamos agora contra todo o espírito maligno. Que vem para trazer discórdia, desunião. Eu oro agora com os meus irmãos espalhados pelos quatro cantos desta nação. Deste mundo, Senhor. Invocando o teu poder, porque tu és onipresente. Tu és um Deus presente em todos os ambientes. E agora nós queremos entregar a ti os nossos projetos. Entregar a ti os nossos planos. Entregar a ti aquilo que tem trazido tanto desgosto. Tanta dificuldade. Nós não vamos duvidar. Nós não vamos desistir. Nós não vamos olhar para trás. Nós não vamos abrir mão do chamado. E nós entramos em guerra espiritual agora. Contra todo o principado. Situações que estão para nos amedrontar. Para nos intimidar. Meu Deus, todos os processos que estão travados agora. Oh, Pai querido. Nós não vamos baixar o nível não. Porque tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que quebra limites. Tu és um Deus que quebra barreiras. E eu declaro agora coragem no coração dos teus filhos. Eu declaro intrepidez. Ousadia. Valentia. Pela autoridade do nome de Jesus. Quebrem os obstáculos agora. Que se quebrem as barreiras agora. Que se quebrem as crises agora. Sai espírito das trevas. Sai espírito de confusão. Que vem para trazer terror. Que vem para trazer medo. Que vem para trazer pânico. Que vem para trazer discórdia. Que vem para trazer angústia. Não vai predominar. Não vai predominar. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está lá fora. Santo é o nome de Jesus. Onde quer que você esteja. Receba a libertação. Libertação da depressão. Libertação da ansiedade. Libertação dos traumas do passado. Libertação das ameaças. De fantasmas que rondam a tua mente. Tentando dizer que você é incapaz. Que você já perdeu o tempo que tinha. Que você está velho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Desengaveta esse projeto. Desengaveta esse plano. Esse sonho. Deus manda te dizer. Me entrega. Me entrega o caminho. Me entrega. Não é para me entregar um lamento não. É para me entregar um projeto. É para me entregar um plano. É para me entregar um objetivo. É para me entregar um alvo. É para me entregar algo que vamos construir juntos. Me entrega o caminho. Me entrega o caminho. E confia que eu não vou te abandonar. Deus não é como as pessoas que passaram pela tua vida. Que no momento que você mais precisava. Viraram as costas. Que no momento que você mais precisava. Te abandonou. Não. Ele estará com você todos os dias. Ele é a tua porção. Ele é a tua porção. Ele é o libertador de Israel. Ele é o todo poderoso. Ele é o pai das luzes. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Emmanuel. Deus conosco. Santo de Israel. Santo de Israel. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Santo é o nome de Jesus. Adorado é o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro como o nosso Deus. Só o Senhor pode. Só o Senhor faz. Só o Senhor é. Só o Senhor manifesta. E ninguém é como Ele. Eu oro agora pelo teu lar. Eu declaro que o teu lar é um lugar de paz. Eu declaro que o teu lar é um lugar de alívio. Eu declaro que o povo chegar estressados e entrando na tua casa vão sentir uma atmosfera de glória. A glória de Deus sobre a tua família. A glória de Deus sobre os teus filhos. Sobre o teu relacionamento. Sobre os teus pais. Eu te abençoo e luto contra todo o embaraço, todo o engodo, toda a vergonha que quer se apropriar do que Deus está fazendo na tua vida. Não prosperará. Não triunfará. Porque maior é o Deus que está em você do que o que está lá fora. Digno é o nome de Jesus. Receba a autoridade do nome de Jesus. Receba a coragem. Eu oro agora contra todos os processos que estão engavetados na tua vida. Que estão travando tua vida espiritual. Estão travando tua vida ministerial, profissional. Eu declaro uma aceleração profética. Em nome de Jesus eu concordo com isso para a glória do Pai. Senhor eu intercedo por todos os pedidos feitos aqui no chat. Todos os pedidos escritos com tanta disposição. Com tanta fé. São homens e mulheres que confiam no teu nome. São homens e mulheres que depositam no Senhor a sua confiança. São homens e mulheres que não olham para trás. Mas sabem que do Senhor vem a resposta. Do Senhor vem a saída. Do Senhor vem a provisão. Do Senhor vem o escape. Do Senhor vem a saída. E nós concordamos agora. E declaramos vida na vida. Vida na vida. Vida na vida. Declaramos o poder de Deus. Do alto da cabeça a planta dos pés. Curando. Libertando. Santificando. Perdoando. Eu declaro Senhor. Que cada testemunho será dado ao teu nome. Em honra ao teu nome. Ao Senhor será exaltado. Pessoas saberão. Que através da nossa vida. Tudo aconteceu porque o Senhor agiu. Tudo aconteceu porque o Senhor fez. Tudo aconteceu porque o Senhor manifestou a glória. Aleluia. Receba a convicção. De que um caminho entregue ao Senhor com confiança. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te ajude em suas guerras. E que você tenha muita paz. Até o próximo clamor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.